1 Coríntios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a tua palavra diz, quando expomos a tua palavra, quando lemos a tua palavra, quando buscamos a Bíblia, nós não voltamos para casa vazios. Nós reconhecemos, ó Deus, que é a ação do teu Santo Espírito que aplica esta palavra aos nossos corações e faz toda a diferença. E é isso que agora pedimos em nome de Jesus Cristo. Que o teu Santo Espírito faça com que esta palavra seja útil a cada coração e transforme cada vida em uma vida cheia de paz, alegria, fé, esperança e amor para a glória do Senhor. Oramos pedindo a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, uma das boas coisas da vida é viajar. Viajar é bom demais. Viajar de férias, então, nem se fala. Visitar outras cidades, outras culturas, né? No meu caso, ter acesso a outras comidas. É muito bom. É bom você experimentar coisas diferentes. Quando eu viajo e vou num lugar diferente, tem uma comida típica. Eu como. E, graças a Deus, Deus tem me guardado. Eu não passo mal, não. E me lembro que a primeira vez que eu fui à Bahia, eu acordei no café da manhã, estava num hotel, e eles tinham colocado, assim, várias coisas. O café da manhã da Bahia é um espetáculo, né? Aí tinha aquelas coisas todas lá, com aqueles nomes esquisitos, né? Aí eu fui um por um. Um por um. Mas pequenas porções, tá, gente? Um por um, coisa pequena, né? E aí, terminei. Quando eu terminei, a Cristiane falou assim, vou orar por você. Então, uma coisa boa é você viajar. Conhecer outros lugares, outras culturas, às vezes até outro idioma, né? Outro país. É muito bom. Mas o que é bom mesmo, é quando você volta pra casa. Porque, passado um tempo ali, na sua viagem, você começa a ficar com saudade de casa. Saudade da sua cama, saudade do seu sofá, saudade do banheiro, né? Você tem saudade de tudo. Você fala assim, ah, que saudade da minha casa. E isso é natural, e graças a Deus por isso. Quem tem esse tipo de saudade, está saudável. Porque a casa da gente é um lugar que você tem que desejar voltar. Você tem que querer voltar pra casa. Todos os dias. Você sai pra trabalhar, mas você tem que ter vontade de falar assim, daqui a pouco vou voltar pra casa. Aí você pega aquele engarrafamento, mas eu tô indo pra casa. Na hora que chegar em casa, eu quero descansar. E uma coisa importante nas nossas casas, é que você tem que ter na sua casa o seu canto. Todo mundo tem um canto que gosta na sua casa. Se você não tem um canto, vai achar hoje. Mas tem um cantinho que a gente gosta mais, né? Às vezes é aquele cantinho de sofá, de vez em quando a visita chega e senta exatamente ali. Tem aquele lugar que você gosta de olhar pela janela, e você gosta de ver aquela árvore, e assim por diante. Eu me lembro de ter hospedado uma vez numa casa, em que seis horas da manhã, seis horas da manhã, um pássaro chegava na janela e ficava... Todos os dias. No primeiro dia eu acordei, assustado, o que será isso? Perdi o horário, alguém tá me chamando, né? Vieram o pássaro. Aí no segundo dia chegou um outro pastor que ia hospedar nesse mesmo quarto lá comigo, eu não falei nada. Achei. Sabe nada, inocente, né? Deixa ele. Quando foi seis da manhã, né? Ele, na noite anterior, preparando lá o celular pra acordar, né? E tal, colocou lá seis e meia. Eu falei, eu vou dormir mais cedo hoje. Seis horas. Aí ele acordou. O que é isso? Eu falei, é um pássaro, eu sou profeta, né? É um pássaro. E amanhã ele volta. Né? É um pássaro realmente britânico. Não errava. Então, é gostoso voltar pra casa. E a gente tem que desejar voltar pra casa. E a gente tem que ter em casa o nosso lugar. Um lugar especial, um lugar gostoso. Isso faz bem. Isso é benção. O apóstolo Paulo escreve pra uma igreja que algumas casas não eram tão boas. E ele chama a atenção desses irmãos e ele se preocupa. Porque a saúde da nossa vida começa dentro do nosso lar. E ele diz aí, olha o capítulo 5 pra você ver o versículo 1º. Que a igreja de Corinto, igreja que ele havia fundado na sua segunda viagem missionária, Atos capítulo 18, era uma igreja que tinha sérios problemas dentro dos lares. Ele diz assim, capítulo 5, versículo 1º. Geralmente se ouve que há entre vós, perceba, ele não está falando de gente não crente, está falando de membros da igreja, imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Ele não deu o nome, mas disse qual era o problema. E aí, ele começa a falar desse problema de uma igreja que não tem um lar saudável. E olha que, quando ele compara a vida de uma pessoa, da cidade de Corinto, que não tinha vida com Deus, um lar daquele povo, como um lar melhor do que gente que estava frequentando a igreja, ele diz, alguma coisa está errada. Porque a cidade de Corinto era uma cidade promíscua. Era uma cidade de uma importante rota comercial para a África, para a Itália, para a Grécia, para a Ásia Menor. Era uma cidade que havia crescido muito e que muitos viajantes passavam por lá e lá adoravam a deusa Afrodite, que tinha um templo enorme com mil sacerdotisas que eram prostitutas, porque eles acreditavam que assim era uma forma de adorar. E que à noite, essas mil sacerdotisas prostitutas desciam para a cidade para realizar os seus sacrifícios de culto. Imaginem essa situação. E Paulo vai dizer, não é possível que em algumas casas de pessoas que estão conhecendo o Evangelho, ainda haja problemas mais graves do que lares não cristãos que vivem nesse contexto. Ele diz, realmente alguma coisa está errada. Graças a Deus, imagino, assim, com muita tranquilidade no coração, que nós aqui no século XXI, na cidade do Rio de Janeiro, nós como membresia não temos esse grau de problema. No entanto, isso é apenas a manifestação de uma enfermidade. Qual é a enfermidade? Um lar aonde não existe o prazer da presença de Deus. E aí, nós precisamos resgatar a importância de edificarmos uma casa da qual nós tenhamos prazer. Nós precisamos construir o nosso castelo. E tem gente que trabalha para construir o seu castelo. Eu acho muito importante alguém ter como objetivo fazer da sua casa o seu castelo, o seu lugar onde ele se sinta seguro, onde ele se sinta bem. E casa da gente é bom, porque todo barulho é conhecido. Quando você muda para uma casa nova, três horas da manhã, dá aquele barulhão, você acorda assustado, é o caminhão de lixo. Aí você fala, pensei que era um ladrão. Aí no outro dia, três horas da madrugada, ele passa de novo, você diz o quê? Nem acorda. É o caminhão do lixo. No terceiro dia em diante, você nem lembra mais que caminhão de lixo passa lá. A não ser que eles entrem em greve. Aí você vai lembrar e vai orar por eles. Senhor, tem misericórdia, que esse povo volte ao trabalho. Que alguém remunere eles melhor, porque é fundamental esse serviço na nossa sociedade. Mas a nossa casa é esse lugar que você se sente seguro. Portanto, Paulo vai nos orientar nessa direção. Quando nós olhamos alguns princípios que o mundo propõe para cada um de nós aqui, nós percebemos que o mundo diz que nós devemos construir a nossa vida em cima de valores. E esses valores têm como exemplo você aprender a se vender como um bom produto. O mundo diz isso. Aprenda a vender a si mesmo. Como? Cuide da sua aparência, seja uma pessoa agradável, tenha objetivos claros, mantenha o seu networking ativo. O mundo fala isso, né? Invista em você mesmo e saiba vender você mesmo. Você precisa ser uma pessoa em que os outros saibam quem você é, quais são os seus potenciais e não sei o quê, e mantenha ativo a sua roda de relacionamentos. Você vai dizer, isso está errado. Eu vou dizer, não. Não. É verdade. Nós devemos, sim, nos preocupar com a maneira como nós nos portamos, com o nosso networking, com as pessoas que nós conhecemos, com a nossa aparência, com a nossa comunicação. Nós precisamos nos preocupar com isso, sim. Mas, temos que tomar muito cuidado quando isso se torna um absoluto, de maneira integral, inquestionável, porque isso é um princípio importante, mas não é um absoluto. E a palavra do Senhor vai nos orientar. Daqui a pouco nós vamos ver isso à luz do que a palavra diz. A segunda característica que o mundo diz para cada um de nós é, se nós queremos construir o nosso castelo, nós precisamos buscar informações sobre tudo e todos. O mundo diz, mantenha-se atualizado. Você precisa ser uma pessoa atualizada. Você tem que ler muito, você tem que pesquisar muito na internet, leia tudo sobre notícias, verifique tudo. Não tem nada errado com isso. O problema é quando nós percebemos que nessa otimização de processos, nessa atualização constante que o mundo propõe para nós, existe muita informação desnecessária. existe aquilo que o mundo diz que é informação, mas que não informa, que não edifica. E aí nós precisamos ter sabedoria do Senhor para achar o equilíbrio. Por exemplo, se nós abríssemos ali um site de informações, hoje, o tio Carlos já está instruído para não abrir, eu pedi, pelo amor de Deus, para ele não fazer isso, porque você tem na maioria dos sites hoje algumas partes bem claras. Quando você abre lá um site de informações, você vai ver, primeiro, notícias de política e economia. Numa outra coluna, esportes. Numa outra coluna, fofocas. E aí você vê um monte de fofocas, do lado a lado, como se tivesse o mesmo peso, o mesmo valor, lado a lado. E aí você vê uma informação relevante para a sua vida. Por exemplo, o William Bonner passeou no shopping com seus filhos. Como é que eu conseguiria viver sem saber disso? Eu penso às vezes, fulano emagreceu 10 quilos, gente do céu, que maravilha, como eu iria dormir sem ter acesso a essa informação? Vocês estão entendendo? Pergunta, essa informação é relevante para nós? Não, mas para muita gente é. Tanto é que ela está lá. Se ela está lá, é porque muita gente clica lá. Porque o que gera informação, gente, quer queira, quer queira, é uma coisa chamada dinheiro. Se aquilo ali é interessante, se as pessoas vão clicar o tempo todo, vai gerar recursos para quem está produzindo aquela informação. Então ela vai ser repetitiva. Repetido. E assim por diante. Ou a mesma linha editorial. Mas isso não nos interessa. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque se por um lado manter informado é importante, por outro nós precisamos aprender a que tipo de informação nós estamos buscando para alimentar as nossas vidas e nos tornar pessoas relevantes. Porque aquilo que você lê, aquilo que você escuta, vai ser aquilo que vai produzir a sua fala. uma pessoa sem conteúdo naquilo que lê, ouve, será também uma pessoa sem conteúdo naquilo que fala. Eu gostava muito de uma propaganda que tinha na televisão de duas pessoas num elevador e elas entravam e uma ficava calada, a outra ficava calada. E era a propaganda de um jornal. E aí o jornal dizia você precisa ler mais tal jornal. Fantástico. Inteligentíssimo. É verdade. Porque quando nós temos acesso a essa informação é isso que produz em nós diálogo, conteúdo. É uma pena que muitas vezes o conteúdo não seja verdadeiro. Ou que se pegue um conteúdo que seria interessante de se discutir e se guarde na gaveta quem pode produzir o conteúdo. eu fiz uma crítica e vou repetir essa crítica e eu vou ser sempre crítico com relação a isso e os irmãos me perdoem mas é que eu não me aguento. Eu sou igual aquela pessoa de regime que passa em frente a uma torta e ninguém está vendo. Eu não me aguento. Por exemplo, nós tivemos a posse do prefeito do Rio de Janeiro que citou por sete vezes no seu discurso a palavra Deus. E os jornais reproduziram isso e falaram insistentemente sobre o assunto. Só que há dois dias atrás Donald Trump assumiu a presidência do país mais importante do mundo. E no discurso dele ele falou também sete vezes sobre Deus e ninguém comentou sobre isso. Interessante. Por que será? Por que será? Percebem que a informação às vezes ela é dada e às vezes omitida. Ninguém falou, por exemplo, que toda a posse do governo norte-americano é feita debaixo de uma liturgia protestante, evangélica. Ninguém falou isso. Chegaram até a dar uma informação não é equivocado dizendo que houve uma missa. Peraí, gente. Alguma coisa está errada nessa informação. Devagar, não é bem assim. Vamos ver direitinho porque eu falo referendo o Jeffrey com o pastor batista. Você vê que nenhum culto é perfeito. Eu falo isso para os meus amigos pastores batistas e eles querem me matar. Então, gente, brincadeira. Amo a igreja batista. Se eu não fosse presideriano, seria batista. com toda certeza e para a alegria de muitos aqui nessa manhã. Mas, Jeffrey pregou sobre nemias. Quando Deus escolhe o líder, foi uma hora de sermão. Todo o staff lá reunido, a alta liderança do país mais importante do mundo ouvindo um bom sermão, foi um excelente sermão. Todas as cerimônias foram abertas com oração, presbiterianas, encerradas com oração, almoço da mesma forma, de tudo. Para que eu omitir essa informação? Se, ah, não, porque ela não é relevante. Ah, mas espera aí. Há 20 dias atrás foi aqui no Rio de Janeiro. Está certo? A cidade é maravilhosa, mas espera aí, a autoestima nem tanto, né? Então, nós precisamos entender que às vezes as informações, elas são conduzidas, guiadas, elas são intencionais. Por isso que você precisa ter acesso a todas as informações para ter o seu crivo. Penúltima coisa interessante que o mundo fala para nós, trabalhe noite e dia sem descanso, invista seu tempo, produza mais, produza mais. O mundo diz isso, você quer construir sua casa, uma carreira feliz, uma vida feliz, pois então trabalhe, lute, busque, busque, busque. Ok, só que o problema é que o mundo não tem dado a nós o privilégio de entender que existe tempo para trabalhar e tempo para descansar. Algumas empresas dão até para os seus funcionários celulares. Só tem um detalhe, é um smartphone, só tem um detalhe, não pode desligar. E muitas empresas pegam os seus funcionários no sábado, meia-noite, uma da manhã, duas da manhã e está lá o chefe enchendo a paciência do sujeito. Manda, então, arquivo, produza não sei o quê, copia e-mail para fulano. Gente, é sábado de noite, outro jeito precisa descansar, é domingo, ele está na igreja. Mas a empresa deu a ele esse bendito celular que ele não pode desligar. E aí a pessoa fica conectada o tempo todo. Trabalhar é importante, mas não noite e dia sem parar. São máquinas que fazem isso, não pessoas. Em último lugar, o mundo vai dizer, você quer construir seu castelo? Pois então, desconecte-se de qualquer religião. respeite todos, mas não tenha compromisso com nenhuma. Porque religião é atraso. Invista em você como prioridade. Você é a sua prioridade. Eu ouvi uma frase fantástica do pastor Ed René. Ele falou uma coisa bem interessante. Batista. Ele disse, existem três tipos de crente. aquele que aprendeu com Abraão. A minha vida é Deus e eu. Deus é a prioridade, depois eu. Aí ele diz, esse é o crente com compromisso, quente. Existe o crente morno. Aí ele diz que é como Isaac, o filho de Abraão. Primeiro eu, depois Deus. e existe depois os jacós da vida. Eu e eu. Ele diz, então essa é a diferença da graduação na nossa religiosidade. Aquele que entende e tem vida com Deus e compromisso é primeiro Deus, depois eu. Isso é Deus de Abraão. Aquele que está morno é primeiro eu, depois Deus. e aquele que está frio, primeiro eu, depois eu mesmo. Tem gente que acha que religiosidade é primeiro eu, depois Deus. Mas não é isso que o Deus de Abraão nos chama para viver. É primeiro Deus, depois eu. E essa é a proposta da palavra religião, tão importante e tão mal falado hoje em dia. Religião vem de religare, voltar a ter conexão com Deus. por isso que é importante. Daí, estamos construindo os nossos castelos, mas Deus não nos chamou para construir uma casa feliz. Deus não nos chamou para construir um castelo feliz. Ele nos chamou para muito mais. Deus não nos chamou para construir um castelo. Deus nos chamou para construir o reino. É diferente. Deus nos chamou para sermos cooperadores na edificação e na manifestação do reino de Deus na terra. Não é só a nossa casa, ela é importante, mas ela vai além. O desafio, o convite, a proposta de Deus é vá além. Aí a pergunta é, se o mundo tem alguns princípios que tem coisas boas, que podem e devem ser aproveitadas para todos nós, como nortear esses princípios na edificação da nossa casa, planejando uma vida com segurança em Cristo Jesus? Olha para o que a Bíblia diz. Olha o versículo primeiro do texto que nós lemos. o versículo primeiro, Paulo vai nos ensinar que não é necessário vender a si mesmo como um produto. Não, não enche tanto a sua bola, não. Aposto que o Paulo diz, menos. Você deve se preocupar com você, com sua aparência, seu networking, não tem problema com relação a isso. Mas, o versículo primeiro vai dizer, trabalhe com simplicidade. Olha o que diz o versículo primeiro. O Paulo diz, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o evangelho de Deus, o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo era inteligentíssimo. Paulo era fluente em vários idiomas. Fluente em vários idiomas. Paulo podia pregar o evangelho em vários idiomas. Paulo era um homem culto, viajado. era uma pessoa que tinha um networking fantástico. Paulo era uma pessoa que conhecia filosofia profundamente, podia discutir filosofia com profundidade. No entanto, ele diz, quando eu fui andar com vocês e falar com vocês, estabelecer relacionamentos aqui, quando eu fui construir, edificar o reino, eu usei palavras com simplicidade. Não usei ostentação, não falei com sabedoria humana, eu vim aqui com a linguagem da simplicidade. E simplicidade, gente, é falar com simplicidade, é falar para ser entendido e não para ser admirado. É falar para ser entendido e não falar para ser admirado. Eu confesso aos irmãos que eu já assisti certos cultos que eu mesmo fiquei pensando o que é que o pregador estava querendo dizer. Que o vocabulário era tão complicado que eu mesmo tinha dificuldade de entender. às vezes as pessoas querem mostrar uma ostentação de linguagem ou até mesmo material que ela não é produtiva, ela é contraproducente. Ela é contraproducente. Então, a ostentação, seja ela de linguagem ou material, ela não é sábia. Não é que você não possa ter coisas boas, uma casa fantástica, apartamentos, um iatezinho de cem pés. Não, o que é isso? Se Deus te abençoou, você trabalhou, glória a Deus por isso, convida até os pastores para dar uma volta no iate, a gente vai, não tem problema nenhum. Glória a Deus por isso. Mas, o equívoco está na ostentação. O equívoco está em fazer disso algo que se torna uma moeda de troca dos relacionamentos. A pessoa mais importante que eu já ouvi pregar, tive o privilégio de conversar, foi o pastor que aconselhava a rainha da Inglaterra, doutor John Stott. E eu nunca vi uma pregação tão simples. Você pode acessar na internet, você vai ver. Você está lá na internet os sermões de John Stott. Você entende? Simples, uma linguagem simples, acessível. Eu tive o privilégio de passar uma tarde conversando com ele e depois trocamos várias cartas. Várias cartas. ele dizia que ele era meu tio, ele assinava em português, do seu tio João. Isso é importante, né gente? A minha humildade é alguém realmente. Às vezes eu fico olhando assim, eu olho assim no espelho e falo que humildade é essa? De onde vem, né? Mas eu ficava impressionado com a humildade dele, a simplicidade dele. Os grandes homens de Deus são pessoas simples. Não andam por aí com seguranças. Pessoas simples. não andam por aí da forma que muitos andam. São pessoas simples. Grandes homens e mulheres de Deus. Pessoas simples. Quando eu digo segurança, estou falando com relação à liderança espiritual. Porque tem uns irmãos que são juízes, promotores, empresários, que devem andar com a segurança e graças a Deus por isso, porque Deus também dá condição para isso. Não está errado, não. Está errado, não. mas a falta de simplicidade no universo espiritual é, vou chamar de clero para os irmãos entenderem, é de uma tristeza inenarrável. Versículo 2. Paulo diz, seja simples. Eu fui simples. Falei com vocês assim. Mas lhes dei a informação correta. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo. E este, crucificado. Paulo faz uma opção. Isso aqui é um dativo de vantagem no grego. Decidi isto para o meu próprio bem. Seria a tradução no grego. Ou seja, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. A informação que Paulo queria que as pessoas gravassem na mente delas era sobre Jesus Cristo, não sobre ele, sobre Jesus Cristo. Quando é que eu sei que a minha casa está sendo edificada em Jesus Cristo? Quando é que eu sei que todos os meus relacionamentos estão sendo edificados em Jesus Cristo? Quando a unidade da família não depende de um patriarca ou matriarca. Quando uma família perde o patriarca ou perde a matriarca e ela deixa de ser unida, significa que aquela unidade não foi constituída sobre a rocha, que é Cristo. Quando uma igreja desaparece, significa que aquela igreja não foi edificada sobre a rocha, que é Cristo. Ah, morreu aquele pastor, a igreja acabou. Tem algo errado nessa afirmação. Ah, aquele pastor deixou o ministério tal e o ministério acabou. Tem algo errado nessa afirmação, porque o fundamento não são pessoas, não devem ser pessoas, mas Cristo Jesus, ele é a rocha. E aí, a informação correta é aquela que nos conduz a Cristo Jesus. Olha o capítulo 1, verso 22 a 25, Paulo fala sobre a pregação dele, ele diz, capítulo 1, verso 22, porque tantos judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, não escapa ninguém, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É Cristo, o fundamento da igreja é Cristo, o fundamento da sua fé é Cristo, o exemplo para você é Cristo, Cristo. Não troque isso, não coloque ninguém como exemplo da sua vida maior do que Cristo. Temos exemplos menores, Cristo é o grande exemplo. Aí eu tenho vários exemplos menores, tenho pessoas que são importantes na minha vida, pai, mãe, irmãos, tios, tias, amigos, vizinhos, professores, pessoas que compõem uma classe de influência na minha história. Ok, mas a primazia é de Cristo. Não significa que nós não vamos amar os nossos professores, amar os nossos pastores, os nossos presbíteros, diáconos, irmãos, amigos, não, de jeito nenhum, temos que amar todo mundo, graças a Deus por isso. Mas a rocha é Cristo. Nós nos dirigimos à igreja por causa de Cristo, nós temos relacionamento na igreja por causa de Cristo, nós servimos a Cristo através da igreja e na sociedade, nos nossos afazeres. Cristo, Ele é a nossa informação. Nós buscamos essa informação. Quando eu olho o meu tempo investido na busca de informações, no meu dia a dia, a pergunta é, eu invisto quanto tempo em informação inútil, quanto tempo em informação útil, quanto tempo em informação espiritual. Porque também ninguém aqui quer tirar de você o prazer da informação inútil, de vez em quando ela é gostosa de ler e brincar, né? Você vê lá, clica, ok, não é problema. Mas isso não pode ser, não pode ter um peso e um volume enorme na sua agenda diária de informações. De vez em quando você vai se divertir um pouco ali naquele humor do dia a dia, ok, mas você tem que priorizar as informações que realmente vão gerar conteúdo e te dar força para você continuar a sua jornada e aí te ficar uma casa saudável. E a mais importante é a de Cristo e Jesus. Ela é a informação imprescindível. Versículo 3, Paulo vai dizer que nós precisamos entender e respeitar os nossos limites e também o nosso potencial. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo nunca escondeu as suas deficiências. Paulo dizia, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, às vezes eu faço o mal que eu não quero fazer, miserável homem que sou. Ele dizia, olha, eu já orei três vezes por um motivo para que Deus curasse a minha vida e Deus não atendeu a minha oração. Aqui em 2 Coríntios capítulo 10, verso 10, na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, na verdade deve ser a 3ª ou a 4ª, mas isso é outra discussão, 2 Coríntios 10, 10, ele diz que as pessoas criticavam ele quando pregavam, dá uma olhada aí para você ver, ninguém copia esse modelo em nome de Jesus. 2 Coríntios, foi muito rápido, 10, 10, 2 Coríntios 10, 10, Paulo diz assim, 2 Coríntios 10, 10, que as pessoas falavam, algumas pessoas falavam sobre o ministério dele, de Paulo, as cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra dele é desprezível, já pensou? Alguém, está falando de Paulo, a pessoa perguntava para outra, quem vai pregar lá na igreja, nesse domingo? Aí falavam, é Paulo, e não, a palavra dele é desprezível, já pensou? O sujeito é recusar a pregação do apóstolo Paulo, Paulo não escondia suas fraquezas, então não existe essa coisa de ser super homem, de estar disponível o tempo todo, com essa disposição toda, a sabedoria está em entender os seus limites, maturidade, gente, é quando a gente entende os nossos limites, quando é que você está ficando maduro na sua vida? quando você entende os seus limites, você começa a falar, eu não posso comer isso aqui que vai fazer mal para mim, maturidade, você não precisa nem contar para ninguém, maturidade é quando você percebe que o tempo exige de você certos cuidados, criança não tem cuidado algum, criança cai o bico no chão, pode cair no meio da terra, ele pega e pai e mãe ficam desesperados, é ou não é verdade? A avó e a avó falam, deixa o menino, essa é a diferença, criança sobe nos móveis da casa o tempo todo, se você não tomar cuidado, ele está subindo, ele tem uma energia violenta, quando é que você sabe que você está ficando maduro? É quando você pega a cadeira para pegar aquele livro, vê se ela não está bamba, segura, apoia e sobe vagarosamente, isso é sinal de maturidade, isso é sinal de maturidade, então a palavra do Senhor ela vai nos orientando para que percebamos os nossos limites, e o texto vai dizer que Paulo abriu o coração, e vocês conhecem muito bem quando Paulo diz quando sou fraco, então é que sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, eu sei os meus limites, estou cansado, vou dormir, estou com fome, vou comer, peraí, estou cansado, não estou produzindo mais, para tudo, eu preciso descansar, mas maturidade também, diz o apóstolo Paulo, vai nos ensinar isso, que ele esteve entre eles, apesar das suas fraquezas, porque ele sabia das potencialidades, Deus te qualificou com dons e talentos especiais, você tem dons e talentos, o cristão tem dons e talentos, e você precisa descobrir o seu ponto forte, e investir no seu ponto forte, tem um livro fantástico, de um cara chamado Donald, de um outro autor, chamado Buckingham, ele diz que, descubra os seus pontos fortes, e invista nos seus pontos fortes, e a tese desses dois PHDs, é a seguinte, muitas pessoas, quando descobrem os seus pontos fortes e fracos, gastam mais tempo, tentando consertar os fracos, os pontos fracos, ao invés de investir nos pontos fortes, eles dizem, não façam isso, cuide dos seus pontos fracos, tenta melhorar eles, mas invista mais tempo, nos seus pontos fortes, você vai produzir mais, você vai ser um diferencial, e Paulo sabia disso, então nós temos dons, nós temos talentos, Deus nos abençoa, nós temos uma visão espiritual, especial, a nossa visão é mais abrangente, porque Deus nos deu, isso é graça de Deus, não é fruto das nossas boas obras, porque somos melhores que os outros, não, é graça, Deus nos dá isso, então invista nisso, às vezes você tem uma palavra boa de aconselhamento, às vezes você canta muito bem, às vezes você tem uma liderança, você tem uma percepção das necessidades que o outro não tem, você tem discernimento de espíritos, você consegue perceber se uma pessoa está animada ou desanimada, e você faz uma aproximação ali, você traz uma palavra, você ajuda a pessoa, invista nisso, não existe uma desculpa, para um cristão que não esteja desenvolvendo seus dons e talentos, porque se a nossa relação sua com Deus, ninguém pode se interpor nesse caminho, daí, trabalhar isso é espetacular nas nossas vidas, e Paulo sabia que apesar das suas fraquezas, ele também tinha suas potencialidades, e por último, versículo 4 e 5, ele vai nos ensinar que religião não é projeto humano, religião é experiência com Deus, ele diz aqui no versículo 4 e 5, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, aí você vai dizer, como é que é isso? ele explica, versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus, essa igreja tinha confundido a igreja de Corinto, a manifestação do Espírito, com cultos aonde não havia paz, pessoas profetizavam, outras levantavam e falavam em línguas, era uma bagunça o culto da igreja de Corinto, a ponto de Paulo lá no capítulo 12, 13, 14, chamar a atenção, falar, gente, para aí, se alguém está falando, o outro tem que calar, e ouvir o que ele está falando, espera, Deus não é de confusão, é de paz, como em toda igreja presbiteriana, não, não era isso, Deus é de paz, como em toda igreja dos santos, ele diz, calma, nós precisamos ter ordem, a manifestação do poder de Deus, está, quando uma igreja entende que a prioridade, é a pregação do Evangelho, porque ele é que edifica, ele é que solidifica, a nossa caminhada, então dá uma olhada, o que diz o versículo 5, para que, finalidade, a vossa fé, não se apoiasse em sabedoria, humana, e sim no poder de Deus, quando é que eu sei, que eu estou andando, debaixo do poder de Deus, é quando eu experimento, os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, e por aí vai, fidelidade, eu experimento esses frutos, a minha vida, está em paz, a minha casa, está em paz, eu estou contribuindo, para que o reino, seja edificado, João Calvino, comenta o seguinte, quando o reino de Deus, se manifesta, o transitório, cede lugar, ao que é, eterno, o transitório, cede lugar, ao que é, eterno, daí irmãos, a pergunta que não quer calar, está bom, passou, você falou, falou, mas o que é, que eu levo para casa, nós temos bons conselhos, que o mundo tem nos dado, ninguém está dizendo, que os conselhos aqui, que o mundo tem nos dado, nós aprendemos na escola, nas universidades, lendo, esses conselhos, não são ruins de todo, não, temos que entender, sim, nós somos o nosso melhor produto mesmo, graças a Deus por isso, mas, esta visão, de que eu sou um excelente produto, não é uma visão comercial, eu sou uma pessoa, que Deus amou, me qualificou, e na simplicidade, eu quero expor aquilo que penso, e na simplicidade, eu quero fazer meu networking, eu quero ter relacionamentos saudáveis, eu quero ser conhecido, por quem eu sou, em Cristo Jesus, eu quero ser conhecido, pelos valores de Cristo em mim, como diz Paulo, que exala o bom perfume, de Cristo Jesus, que as pessoas possam olhar, e dizer assim, essa pessoa, eu queria conversar com ele, eu vou dar um exemplo, que eu não dei no primeiro culto, pessoal, primeiro culto, eu perguntaria para você, apesar de sermos presbiterianos, com quem você gostaria, de viajar ao lado, num avião? com um político bem corrupto, ou com uma pessoa, que se dedica ao Senhor, e você sabe, que ele é uma pessoa religiosa, com quem você gostaria, para ter um bom papo? Pense nisso, com o seu vizinho, super simpático, ou com um colega, de trabalho insuportável, com quem você gostaria, de viajar? Então, essa é uma coisa importante, que nós aprendemos, a Bíblia nos traz esse equilíbrio, a segunda coisa importantíssima, busque sim informação, mas priorize a informação espiritual, o crivo espiritual, para que todas as outras coisas, possam passar à luz, daquilo que a palavra do Senhor orienta, seja uma pessoa bem formada sim, mas principalmente, bem formada espiritualmente, terceiro lugar, trabalhe sim, o trabalho enobrece, ah, eu cuido da minha casa, pois que a sua casa, seja uma casa bem cuidada, diz o apóstolo Paulo, de tal forma, que a pessoa entrar na sua casa, diga assim, alguém cuida bem dessa casa, ah, eu estudo, pois então seja um excelente estudante, mas, priorize, trabalhe, mas entenda, que é necessário, ter o tempo do descanso, é necessário, é necessário, tirar um dia na semana, para descansar, é necessário, tirar as noites, para descansar, é necessário, tirar férias, durante um ano, para descansar, não é bonito, alguém falar assim, eu estou há tantos anos, sem tirar férias, não faça isso, não faça isso, porque, você precisa, é importante para você, para a sua família, em último lugar, religião não é atraso não, é comunhão, fazemos parte, de um grupo, que está edificando, um reino, pela graça de Deus, nós temos propósito, nós temos sentido, nossa vida tem sentido, nós abençoamos, outras vidas, nós fazemos assistência social, nós levamos uma mensagem, que liberta, Deus nos dá, esse privilégio, nós fazemos parte, desse grupo, nós oramos, uns pelos outros, e quando nós oramos, acalma o coração, da pessoa, tranquiliza aquele coração, é fantástico, o poder de uma igreja, que ora, é fantástico, por isso, que nós temos, prazer, em voltar para as nossas casas, é o nosso castelo, mas a gente sabe, que o castelo, compõe um reino, e nós temos prazer, em vir a casa do Senhor, e sabe uma coisa, até, na casa do Senhor, nós temos, o cantinho do banco, que a gente gosta, até, na casa do Senhor, porque é prazeroso, estar na casa, do nosso Pai, que o Senhor, assim nos abençoe, vamos orar, Deus, que cada um aqui, tenha alegria, em voltar para a sua casa, nesse dia, sentar no seu canto, e agradecer ao Senhor, pelo alimento, pelo teto, pela família, pelos amigos, pelos irmãos de fé, que cada um aqui, Senhor, tenha alegria, em vir a tua casa, e tenha o coração grato, por receber aqui, instrução, bênçãos, a comunhão, dos irmãos, a alegria, de ver os amigos, mas também, Senhor, de fazer parte, da construção, do teu reino, ó Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor, nos orienta, com a tua palavra, e a nossa vida, nunca está vazia, se existe alguém aqui, Senhor, com problema, na sua casa, se existe alguém aqui, Senhor, que não tem tido, o prazer, de voltar, para a sua casa, ao final, de um dia, de trabalho, estudo, ó Deus, em nome de Jesus, retire, aquilo, que tem trazido, transtorno e tristeza, a esse coração, e faz, ó Deus, com que os lares, e que de maneira, muito especial, o lar dessa pessoa, possa ser um lugar, tremendamente aprazível, para ela, quando retornar, e que ela, glorifique o teu nome, por isso, nós pedimos, a tua bênção, sobre todos nós, em nome de Jesus Cristo, Amém.